A pecuária, como qualquer atividade econômica no mundo de hoje, ela, de certa forma, ela está atrelada ao desenvolvimento tecnológico. Então, aquela pecuária que se fez há 50, 60, 70 anos atrás, no início do século passado, podia ter um custo baixo, essa pecuária não existe mais. Para você ser competitivo, ainda que criando de forma extensiva, você tem que agregar custos que são inerentes às novas tecnologias. Então, o custo nosso é um custo alto como a pecuária em qualquer região do país. É guardada essa especialidade do Pantanal nessa propriedade nossa aqui de ser uma região diferente em que você agrega tecnologia até certo ponto, porque você não teria um retorno desejado como em qualquer outra região de pecuária do país. Por falta de infraestrutura, é uma região muito abandonada, do ponto de vista de poder público. Você está aqui há alguns dias, você viu que você não tem a presença de governo em obras de infraestrutura, que é de transporte, de energia, nenhum setor de apoio do governo. Porque é muito difícil você viver marginalizado das conquistas das outras regiões. O Pantaneiro sofre essa marginalização, porque, por questões que não sei se vale a pena levantar, o Pantanal passou a ser um problema para as administrações estaduais, quando deveria ser uma solução, então deixa-se de investir, não se faz os investimentos que deveriam ser feitos no Pantanal, com a desculpa de que é uma região intocável e, com isso, se perpetua o atraso em muitas regiões do Pantanal, que só é combatido pelo esforço próprio do pecuarista, que traz às suas próprias custas os investimentos necessários. O êxodo rural no Pantanal é uma realidade cruel. Você está numa região em que isso está acontecendo. As periferias das cidades pantaneiras, e eu vou citar especialmente Corumbá, ela inchou com a população rural, pantaneira, que vive no subemprego, na marginalidade, fruto do abandono do poder público, do abandono, do desconhecimento do poder público da realidade do Pantanal. Hoje, quando a gente estava para posar aqui nessa fazenda, eu vinha observando a lagação provocada pelo rio Taquari, nesta região onde se calcula mais de um milhão de hectares submersos hoje. E vinha pensando na preocupação das autoridades brasileiras, da mídia brasileira, com o mico leão dourado e coisa e tal. E me lembrei também do oportunismo dos governantes de usar a imagem do Pantanal, a marca Pantanal, para conseguir recursos em nível internacional hoje, para aplicação fora do Pantanal. Hoje nós estamos com o projeto Pantanal aprovado pelo Congresso Nacional, em vias de início de execução. E nós sabemos que para a planície pantaneira, que é a matéria que se vende, o material vendido para o mundo, para a planície pantaneira, praticamente nada vai ser destinado. Então, é com tristeza que a gente vê isso. O uso do Pantanal para promoção política e para se alcançar recursos para desenvolver regiões que não estão no Pantanal. Eu até ouso dizer que existe uma campanha no Estado, para se transformar o Mato Grosso do Sul em Estado do Pantanal, que, na minha opinião, pessoal, é um absurdo, porque o Pantanal é uma região específica, cientificamente delimitada. E essa ampliação já existente do que seria Pantanal, abrangendo toda a bacia geográfica do Alto Paraguai, já é uma aberração, no meu ponto de vista, já é uma situação criada em cima dessa necessidade de conseguir recursos em cima da marca Pantanal, e a criação do Estado do Pantanal também seria outro absurdo, até pelo fato de que o Pantanal é a planície e que no Mato Grosso também existe Pantanal. Então, teríamos um Estado do Pantanal que não teria todo o Pantanal. Absurdos desse tipo, que nos deixam desesperançosos com relação à questão do Pantanal, da própria sobrevivência do Pantanal. Eu acho que as relações humanas, elas são mutantes, né? E não podiam ser diferente do Pantanal. A influência no Pantanal da comunicação, de uma maneira geral, primeiro pelo rádio, né? E hoje até pela televisão, as propriedades hoje, quase todas, têm o seu aparelho de televisão. Então, a comunicação trouxe informações que este mundo não tinha. Então, não por bondade do patrão ou por merecimento do empregado, havia uma relação obrigatória por uma questão de sobrevivência. O patrão era mais chegado ao empregado, e este é o patrão, porque eles se dependiam um do outro, mais do que hoje. Hoje, os horizontes se abriram mais para os dois lados, e as informações são colocadas de maneira violenta, até de maneira negativa, porque muitas vezes não existe um preparo para receber aquela informação, e o empregado e mesmo o patrão passam a ter atitudes impensadas, hostis, com relação um ao outro, e de desrespeito, ou de falta de interesse na execução de serviços, nos interesses gerais da propriedade, por uma má formação ocorrida, por uma informação maciça, para pessoas que não souberam avaliar adequadamente essa informação. Sem sombra de dúvida, a falta da educação no Pantanal é uma das causas do êxodo rural. O empregado, com toda a razão, quer ver os seus filhos na escola, e o fazendeiro consciente não vai deixar que as crianças fiquem em escola, até porque hoje é uma obrigação legal. E a falta de escolas é um problema seríssimo na formação do jovem, da infância pantaneira, na formação da mão de obra pantaneira, e por muitas ocasiões o pantaneiro tem lutado para conseguir essas escolas, e temos encontrado dificuldades, isso é uma coisa que vem acontecendo historicamente, com relação a todos os governos, para citar apenas o Mato Grosso do Sul, sem nos reportarmos ao velho Mato Grosso. Na história do Mato Grosso do Sul, não deve ter havido nenhum governo em que não se fez solicitações veementes para a construção de escolas no Pantanal. Este governo é devedor, prometeu e ainda não cumpriu também, com relação à educação do jovem pantaneiro. Eu acho que qualquer população que tenha conquistado uma região do país, ela adquiriu o direito de ali permanecer. O Pantaneiro, muito especialmente, porque ele conquistou uma região que está trazendo frutos para o país com relação à consciência ambiental, que é uma coisa importante no mundo hoje. O Pantanal está do jeito que está, porque foi ocupado por uma gente que teve competência em ocupá-lo e não depredar a sua natureza. Mas não vejo com esperança o futuro do Pantaneiro, do Pantanal. Eu tenho dito, e as pessoas acham que eu sou pessimista em relação a essa questão, mas acho que o Pantaneiro já foi expulso. Ele está saindo. Está saindo por culpa dos nossos governantes, que não apoiou, não tem apoiado, mente que apoia, por culpa de governos regionais, por culpa de governo federal, que está, de certa forma, vendendo o Brasil, as organizações internacionais. Nós estamos numa região em que mais de um milhão de hectares estão degradados. E o que é que se propõe? Não se propõe uma ação de recuperação, que seria o louvável, né? Que se tomasse consciência, se o Pantanal é tão importante para o país e para o mundo, por que é que se deixa acontecer, se deixou acontecer, e se deixa continuar acontecendo, esse processo de degradação ambiental? Não se toma a atitude correta, que seria a prevenção com relação à ação nos planaltos, e nem com relação à ação de recuperação na planície. O que se propõe, o que se discute, e o que é que se busca? O que se busca, e a gente sabe, nos bastidores, é a criação de reservas. Então, nessa política de criação de reservas, rola muito dinheiro. Vende-se isso para entidades internacionais, rola muito dinheiro por trás disso aí, muita gente enriquece, e se perpetua uma situação de degradação. Porque se não se ataca a causa e nem o efeito, e se busca apenas criar uma situação nova, que seria a instituição de reservas, nessas regiões depredadas, ou o que se vê é que vai se perpetuar a mesma situação. Isto aqui é um processo de 20 anos. Dentro de mais 20 anos, nós teremos mais de um milhão de hectares nas mesmas situações, e por aí vai o Pantanal. que todo mundo fala que é maravilhoso, que é isto, que é aquilo, que é a mais riqueza do Brasil.